Horóscopo do dia, horóscopo diário, mensagem, observe o seu redor, o amparo e a presença cuidadosa de Deus em cada detalhe, em cada livramento, em cada providência. Respire fundo, agradeça, tudo que você precisa para vencer essa batalha espiritual, emocional, amorosa, física e financeira, já está a caminho da sua vida. Agradeça, então comente, gratidão aqui nos comentários, meu ser de luz, que seu dia seja abençoado, queria mandar um abraço para o Pedro Sando da Rádio Meio Norte, programa Pediu Tocou das 7h às 11h da manhã, link na descrição. Queria mandar um abraço para os nossos fiéis ouvintes, Dilva Santos, Bete Elisa, Audacia Araújo, Josefa Camila, Deda Silva, Ana Maria Oliveira, Maria Amélia, para vocês, todo mundo que está ouvindo agora, minha voz agora, eu vou orar por cada um de vocês, seu 2021 vai ser top, quem você ama vai te amar em dobro, vem comigo, horóscopo do dia. Aries, horóscopo do dia para o sino de Aries, o ano está finalmente acabando e você vai passar boa parte do dia concentrando a atenção na família, o astróleo é favorável para relaxar, esquecer o estresse e recarregar as energias enquanto curte o seu cantinho, mas se não conseguiu umas férias e ainda tem que encarar o batente, não precisa se preocupar, porque só e Netuno vão conspirar junto para enviar boas energias para você terminar tudo o que ficou pendente. De que é boas tal também será favorável para fazer conselhos em casa ou colocar tarefas domésticas mais chatas em dia, ao invés de ficar reclamando com a família, injete sua energia no planejamento de uma festa de arromba para a virada do ano. Ariano, saúde também pede atenção tanto para sua quanto para familiares, vem comigo agora, curtir a companhia do love será uma ótima pedida, mas não se irrite se tiver que ficar a noite toda trancada em casa. Atenção, se você está solteira, talvez algum crush do passado apareça na virada do ano. Palpite do dia, 31, 38 e 92, a cor é branco, para você de Ares que está solteiro ou solteira, afinidade amorosa é total com virgem, livre, escorpião e gêmeos. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral, aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um, ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado e mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família, vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral, apenas em dezembro, 24 e 90, boleta ou cartão, faz comigo, o número está aparecendo na sua tela agora, fale diretamente com o astrólogo Maico pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado, só seu, exclusivo seu, tá bom meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa, eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade e como melhorar isso, tá bom meu ser de luz? 24 e 90, o WhatsApp está na tela ou na descrição, você fala diretamente comigo, astrólogo Maico, 24 e 90, boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz, gratidão sempre, fale comigo e faça seu mapa astral, destrave a sua vida hoje mesmo. Touro, horóscopo do dia para o signo de touro, vem comigo, vem comigo, vem comigo, Taurino. Muitas novidades, promete agitar o seu dia. Vai passar o dia inteiro dentro de casa, pode ser um teste para a sua paciência, Taurino. Mas se não der para sair e dar aquele rolê por aí, o jeito é trocar a ideia com a galera por WhatsApp mesmo ou pelas redes sociais. Aproveite para mostrar suas ideias e ouvir os colegas com educação para não perder informações importantes. Você também estará mais popular e pode receber várias solicitações de amizade. Aproveite para conhecer a gente nova e expandir os seus contatos. Se ainda não namora, é melhor não alimentar tantos expectativos e deixe as coisas acontecerem naturalmente. Pode até surpreender com o novo amor. Um bom papo pode ser a melhor maneira de acertar as coisas com o love, desde que você foque em assuntos em comum. Para você de touro, palpite do dia, 126675. 126675, a cor do dia é azul vivo. E para você de touro, solteiro ou solteira, câncer, escorpião, vírgula e leão é sua compatibilidade amorosa. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral, apenas em dezembro, 24,90. Boleta ou cartão, faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Michael pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado. Só seu, exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade e como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? 24,90. O WhatsApp está na tela. Ou na descrição você fala diretamente comigo. Astrólogo Michael, 24,90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz? Que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz? Gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Gêmeos. Horóscopo do dia para o signo de gêmeos. O ano está no fim. Meus consagrados e as finanças podem precisar de uma atenção extra para vocês não se empolgarem com as festas. Gastarem mais do que pode. Ainda bem que a lua se entende com o Netuno no final da tarde avisando que há chance de conquistar algo que desejava algum tempo. Desde que você se esforce. Claro. Como o dinheiro não cai do céu, talvez seja preciso fazer alguns ajustes para se manter no orçamento. A boa notícia pode sim receber uma grana que nem esperava. Seja um empréstimo ou pura sorte. Quem sabe comece 2020 com herança. Não há sinal de muita novidade. Assim, sinal que no amor tudo pode começar a se encaixar nesse ano novo. Não joga toalha antes de você realmente conhecer o crush. Vênus e Netuno se desentendem. Hoje podem trazer um estresse extra para quem já tem um crush. Já é namorado ou noivo ou casada. Especialmente se os dois partirem para acusações ou para críticas. Vá com calma, Geminiano. Palpite do dia. 49, 58, 67. A cor é cinza. Está solteiro ou solteira. Compactibilidade amorosa. É com peixes. Áries. Virgem. Capricórnio. Meu ser de luz. Momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem o mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado e mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral apenas em dezembro, 24,90. Boleto ou cartão faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Maico pelo WhatsApp. Eu faço seu mapa astral personalizado. Só seu. Exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade. E como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? 24,90. O WhatsApp está na tela. Ou na descrição você fala diretamente comigo. Astrólogo Maico. 24,90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz? Que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz? Gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Câncer, horóscopo do dia para o signo de câncer. Vem comigo, canceriano. A lua ainda segue em seu signo. Câncer, mas bate de frente com o Sol e Mercúrio no dia de hoje, pedindo um pouco mais de cautela caso esteja afim de matar a saudade dos amigos e até mesmo ampliar seu ciclo social. Mesmo que não seja possível se encontrarem pessoalmente, vale tomar iniciativa e reunir a galera no bate-papo virtual. A boa notícia é que a lua e Netuno, se entende destacando o seu lado mais aventureiro, pode até se envolver numa festa de última hora que não estava em seus planos. Como o Vênus e Netuno brigam logo cedo, a saúde precisa de cuidados extra. Todo tipo de excesso vai cobrar um preço. Vá mais devagar com a bebida, não exagere nos comes e bebes. Atenção na conquista, confie em seu charme. Não pressione demais o alvo para você não espantá-lo, ok? As estrelas avisam que os dois devem ser mais flexíveis se quiserem manter a harmonia no romance. Palpite do dia. 14, 23, 95. A cor é preta. E para você de cãs que está solteiro ou solteira, afinidade amorosa com ares, touro, peixes e sagitário. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral apenas em dezembro, 24, 90. Boleta, o cartão faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Maico pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado, só seu, exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade e como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? 24, 90. O WhatsApp está na tela. Ou na descrição você fala diretamente comigo, astrólogo Maico, 24, 90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz, gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Leão. Horóscopo do dia para o signo de leão. A lua continua infernizando seu astral e pode atrapalhar seus planos de curtir os últimos momentos de folga do ano. Além disso, ela faz oposição com o sol e mercúrio, pedindo muita atenção extra na hora de cuidar da saúde. Que tal começar a exercitar mais? Pode ser em casa mesmo, meu ser de luz. No YouTube tem vários exercícios para fazer em casa. Olha agora. Ou melhora seus hábitos ou vai pagar o parto ano que vem. É preciso realmente redobrar a atenção na alimentação e nos exercícios, hein, meu ser de luz. 2021 promete ser seu ano. Então, atenção. Aproveite para tomar algumas resoluções de fim de ano. Seu sexto sentido estará afiado e pode indicar quem merece sua confiança ou não. Meu ser de luz, no final do dia vale a pena diminuir o ritmo e aproveitar para relaxar, deixando o estresse dos últimos tempos para trás. Se alguém, se alguém entre você, pode ser profissional, amoroso ou familiar, tem briga. Vênus e Urano avisa que vai respingar no seu relacionamento, o destendimento. Atenção, atenção para não falar demais, meu ser de luz. Se ainda está só, ou melhor, se ainda não encontrou ninguém, é melhor adiá-la conquista para o momento mais favorável. Meu ser de luz, palpite do dia para você de leão. 15, 51, 69, a cor do dia é azul claro. E para você de leão, compactibilidade amorosa, aquário, peixes, leão e sargitário. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família, vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral, apenas em dezembro, 24,90, boleto, cartão, faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Maico pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado, só seu, exclusivo seu, tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade e como melhorar isso, tá bom, meu ser de luz? 24,90, o WhatsApp está na tela ou na descrição, você fala diretamente comigo, astrólogo Maico, 24,90, boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz, gratidão sempre, fale comigo e faça seu mapa astral destrave a sua vida hoje mesmo. Virgem, horóscopo do dia para o signo de virgem. Com a lua na casa 11, pode sim se interessar por experiências novas hoje, mas precisa ter cautela para não assumir muito risco na busca do que deseja. Saudade dos amigos tem tudo para crescer, mas aposto na criatividade para colocar o papo em dia e garantir muitas risadas. De qualquer maneira, os astros conspiram para trazer a tona ao seu lado solitário e sociável. Por isso, vai se sentir melhor se puder praticar uma boa ação para fechar o ano com chave de ouro. Virginiano, nem tudo são flores. Porém, a vida amorosa pode sim exigir um pouco mais de atenção. Já que o ciúme vai dar as caras hoje. Ai, 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 também achando-se enroscar com amigos se estiverem em busca de um romance. Interesse em comum e altas doses de carinho ajudam a anular as brigas provocadas pela possessividade. Você possessivo virginiano, ai, 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 hein? Para você de virgem, palpite do dia, 7,25,97. A cor é lilás e a compactibilidade amorosa é total com virgem, capricórnio, touro e câncer. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral, apenas em dezembro, 24,90. Boleta ou cartão, faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Maico pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado, só seu, exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade. E como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? 24,90. O WhatsApp está na tela ou na descrição você fala diretamente comigo. Astrólogo Maico, 24,90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz? Que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz? Gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Libra. Horóscopo do dia para o signo de Libra. Meu ser de luz iluminado? Vem comigo agora, Libriano. Com a lua em seu meio céu, aumentando a sua popularidade, seu lado sociável. Desejo de dar um trato no visual. Tem tudo para crescer. Outra área que ganha destaque hoje é o trabalho. Mesmo com o ano chegando ao fim, você não vai deixar escapar nenhuma oportunidade de melhorar a sua posição. Impressionar os superiores ou chefia. Pena que a lua faz oposição ao sol e também se desentende com o Mercúrio. Tumultuando o ambiente em casa. Bom aspecto entre lua e netuno. Favorece os cuidados com a saúde. Praticar exercícios físicos e comer melhor. Vai se refletir na sua aparência a curto prazo. Ou seja, um, dois meses. Faça o teste. Talvez esses novos hábitos demandem um pouco mais de esforço da sua parte. Mas no final, sempre vale a pena. Já pensou você já no espelho e se vê esse rosto mais magrinho? Vale a pena. Valorize os conselhos que receberam da família. E faça a sua parte para manter a paz. Mas pode sim se interessar por um canto popular muito disputado. Aproveite o embalo para conversar sobre o futuro no relacionamento com a pessoa amada. Palpite do dia. 62, 71, 89. A cor para você é amarelo. E para você, meu ser de luz libriano. Compatibilidade amorosa. É com libra. Com touro. Com gêmeos. E com aquário. Meu ser de luz. Momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor. No trabalho. No trabalho na família. Na família. Vem comigo. Eu ajudo você a destravar. Mapa astral. Apenas em dezembro. 24,90. Boleta. O cartão. Faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Maico pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral. Personalizado. Só seu. Exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade. E como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? 24,90. O WhatsApp está na tela. Ou na descrição você fala diretamente comigo. Astrólogo Maico. 24,90. Boleto. Cartão. Ou transferência online. Meu ser de luz. Que sua semana siga de abundância financeira. Prosperidade familiar. E muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito. Eu aceito. Eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz. Gratidão sempre. Fale comigo. E faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Escorpião. Horóscopo do dia. Para o símbolo de escorpião. Vem comigo, meu ser de luz. O dia pode ser um pouco atripulado. Escorpião com a lua atiçando o desejo de passear por aí. Pode ser um desafio. E tanto manter o foco no trabalho. Mas a oposição entre lua e sol também. Com o mercúrio. Pede cuidado redobrado. Com e-mails, reunião e mal entendidos. Escorpião. A noite. Porém. A lua sorri para a Netuno. E reavisa seus planos. De dar uma escapada rápida. E curtir um passeio ao ar livre. Só usa máscara. Atenção. Com boa catividade. E boa vontade. É possível se indiriblar os problemas. E alcançar o que deseja. Momentos divertidos com amigos. Bem como a dose e as animações no romance. Estarão mais presentes à noite. Só tenha cautela com ciúmes. Já que Vênus e Netuno vão trocar farpas agora. Segura atenção aí, escorpiano. O palpite do dia. 36, 54, 63 para você. A cor é vermelho. Paixão. Que delícia, hein? Para você de escorpião que está solteiro. Sargitário. Leão. Touro e Aries. Meu ser de luz. Momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral. É hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível. De autoconhecimento. Que vai ajudar você a não cair na tentação. De repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo. Eu ajudo você a destravar. Mapa astral apenas em dezembro. R$ 24,90. Boleto ou cartão faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Maico pelo WhatsApp. Eu faço seu mapa astral personalizado. Só seu. Exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade. E como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? R$ 24,90. O WhatsApp está na tela. Ou na descrição você faz diretamente comigo. Astrólogo Maico. R$ 24,90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz. Que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz. Gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Sargitário. Horóscopo do dia para o signo de Sargitário. Vênus e Netuno vão se estranhar logo cedo. Sargitariano e podem deixar as coisas um pouco tensas em casa. Mas, se pegar leves e mostrar boa vontade, dá para contornar a briga, tá bom? Mais tarde, mudança inesperada deve interferir nos seus planos de trabalho. A lua vai se estranhar com o sol e avisa que você estará mais interessado em fazer alguns ajustes no orçamento ou tentar algo novo em casa. Tudo para cortar gastos e equilibrar o orçamento. Se comprar móveis novos, não cabe no seu bolso agora. Agora, atenção, não é hora de fazer troca de móveis em casa. Você pode talvez se arrepender depois. Ainda assim, as finanças precisam de atenção, hein? Terminando o ano, atenção para não começar com dívida. Evite abrir a carteira por impulso ou investir sua grana. Se ouvir seus estilos e fugir das ciladas, pode até sair no lugo no final das contas. Se está e busque de novo amor, explora o seu lado mais sensual para fisgar o coração do crush. O sexo promete programinha inesquecível. Ou seja, talvez alguma fantasia que você queira realizar, você inicia o ano realizando. Tem alguma fantasia sexual que você quer realizar? Conversa com o crush, caramba. Vem comigo, vem comigo. Palpite do dia 19, 34 e 73. A cor para você é rosa e para você de sargitário, compatibilidade amorosa total com capricórnio, com sargitário, com escorpião e com libra. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral apenas em dezembro, 24 e 90. Boleta ou cartão faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Michael pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado. Só seu, exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade. E como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? 24 e 90. O WhatsApp está na tela. Ou na descrição você fala diretamente comigo. Astrólogo Michael. 24 e 90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz, gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Capricórnio. Horóscopo do dia para o signo de Capricórnio. Vem comigo, vem comigo. Pode ficar meio complicado finalizar algumas tarefas que dependem da colaboração de outras pessoas. Seja um trabalho em casa, além de precisar se dedicar em dobro no serviço para compensar as pisadas de bola dos colegas. Talvez seja difícil controlar seu temperamento e cederem algumas coisas. Mesmo sabendo que esse é o caminho para o sucesso. A boa notícia é que você mergulha nas tarefas e vai terminar tudo rapidinho, se focar e não procrastinar. Ainda assim, vai sobrar tempo para você se divertir mais tarde. Vendo-se Netuno, troca um farpa logo cedo e pede cuidado com fake new mal entendido e gente mentirosa. O jeito é desconfiar de tudo que parece ser bom demais para ser verdade. Na dúvida, ouça o sexto sentido. Já anda cercando o novo crush? Aposto num bom papo para afastar a mal entendida e redobre a atenção com falciane que estão louca para atrapalhar a sapaquera. Os assuntos amorosos não trazem muitas novidades, mas palavras mal escolhidas vão trazer dor de cabeça. Pense duas vezes antes de falar com o seu amorzão. Olha as palavras que você vai usar, hein? Para você de Capricórnio, palpito do dia 02-29-41. A cor do dia é prata. E para você de Capricórnio, solteiro ou solteira, afinidade amorosa, aquário, virgem, touro e gêmeos. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral, apenas em dezembro, 24,90. Boleto ou cartão, faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Maico pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado, só seu, exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade. E como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? 24,90. O WhatsApp está na tela. Ou na descrição você fala diretamente comigo, astrólogo Maico, 24,90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz, gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Aquário. Horóscopo do dia para o ciclo de aquário. Sol e lua em oposição nessa madrugada. Avisam que seu dia pode começar tenso. O ano vai começar tenso? Atenção. Pode ser que precise redobar o empenho para compensar as pesadas de bola dos outros. Mas não desista no meio do caminho. Com a lua também batendo de frente com o Mercúrio, há risco de surgir imprevisto. Quando menos espera. Programe direitinho sua agenda, mas não fique de sobreaviso para não perder a paciência com o ajuste de última hora. Mas o dia também reserva as bolsas. Especialmente para o seu bolso. A lua forma trígono. Com o Netuno e avisa que algumas tarefas ou serviços esses podem render uma grana. Se estiver precisando equilibrar as contas, faça sacrifício. Não deixe a oportunidade passar em branco. Só não vale pedir dinheiro emprestado para um amigo ou vice-versa. Porque há risco até de se desgastar no relacionamento. Bate na madeira, Aquariano. Talvez não pinte muita novidade no assunto do coração. Talvez você comece o ano repensando relacionamentos. Não deixe que isso estrague seu humor. Se você e o Love precisam fazer algum ajuste, converse. Comece o ano colocando tudo na mesa, meu ser de luz. Meu ser de luz, vem comigo agora. Palpite do dia. 21, 30, 75. A cor é roxa. E para você de aquário, solteiro ou solteira. Virgem, leão, ares e touro é sua compatibilidade amorosa. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral, apenas em dezembro, 24,90. Boleta ou cartão, faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Michael pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado. Só seu, exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade. E como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? 24,90. O WhatsApp está na tela. Ou na descrição, você fala diretamente comigo. Astrólogo Michael. 24,90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz? Que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz? Gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Peixes. Horóscopo do dia para o signo de peixe. É verdade que a lua continua o seu paraíso astral, mas nem por isso o dia promete ser fácil. Mas consagrados. Com a lua se desentendendo com o sol mais tarde, Mercúrio vai ser necessário. Uma dose e essa de boa vontade para dar conta de todas as suas obrigações. Mas quem vai sofrer com isso são suas amizades que podem passar por altos e baixos. Na dúvida, evite esse estresse. Vale a pena se afastar um pouco e retomar o contato quando estiver sentindo mais calmo. Inspire. Respire. Não pire. Tudo pode ser consertado com o papo mais tarde. Portanto, não se preocupe demais com briguinhas. Não fale o que você pode se arrepender depois. Se resguarde. Vênus e Netuno formam quatro atraturas logo cedo e podem dificultar as coisas na hora de lidar com pessoas mais conservadoras ou, digamos, chatas. Se não der para ficar longe dessa gente, tente ceder algumas coisas. Vida que segue, você conta com boas energias. Na paquera não será difícil para atrair a atenção de quem deseja. O romantismo está no ar, mas talvez tenha que se afastar um pouco da turma para manter a paz conjugal. Compreendeu? Para você de peixes, palpite do dia é 22, 58, 76 e a cor é branca. Para você de peixes, compatibilidade amorosa com câncer, libra, virgem e leão. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral apenas em dezembro, 24,90. Boleta ou cartão faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Maico pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado, só seu, exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade. E como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? 24,90. O WhatsApp tá na tela. Ou na descrição você fala diretamente comigo. Astrólogo Maico, 24,90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde pra você e sua família. Fale pra você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz, gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Destrave a sua vida hoje mesmo. Para, 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 para tudo. Você gostou, clica no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o 9. Siga o 9 no YouTube também. No Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.